Olá e bem-vindos a mais uma emissão de Europa Connosco, este espaço que nos junta aqui para abordarmos as questões europeias e a sua importância para a nossa vida em comum. Não posso deixar de começar este programa com uma saudação muito especial à celebração do 48º aniversário do 25 de Abril. A consolidação cotidiana da liberdade e da democracia que conquistamos nesse dia é também um dos objetivos desta grande comunidade de povos e de Estados que é a União Europeia. Os dados mais recentes do Eurobarómetro revelam um grande apego dos portugueses ao ideal europeu, mas também nessa matéria nada é uma aquisição definitiva. É preciso continuar a aprofundar a construção europeia e dar aos povos europeus razões acrescidas para confiarem nos nossos valores comuns. E isso significa trabalhar todos os dias para melhorar a vida das pessoas e ajudar à sua realização pessoal e profissional. A propósito da melhoria das condições de vida das pessoas, quero aqui mencionar o facto de a Comissão Europeia ter dado luz verde à proposta portuguesa e espanhola para limitar o preço da energia no mercado ibérico. É um ato de justiça neste contexto que tem de ser de combate às expulsões inflacionistas em curso, dada a natureza periférica deste nosso mercado. Mas trata-se também de uma excelente vitória ibérica e a demonstração de que a cooperação entre Portugal e Espanha, também no contexto da União Europeia, pode ser altamente compensadora. Uma palavra elogiosa, pois, para o ministro português do Ambiente, Duarte Cordeiro, que inicia este seu mandato com uma marca muito positiva. Caras amigas e caros amigos, a guerra na Ucrânia, resultado da invasão da Rússia de Putin, continua a dominar as nossas atenções e, sobretudo, preocupações. Uma guerra é sempre um manancial de horrores. Mas nada, mesmo nada, pode justificar crimes de guerra e violações grosseiras do direito internacional como as que estão a ocorrer. Tudo terá de ser apurado até às últimas consequências. E um dos assuntos correlativos que temos abordado no Parlamento Europeu e que foi alvo de debate esta semana tem a ver com uma matéria especialmente sensível. Os ataques sexuais, por um lado, e o aumento exponencial dos riscos de exploração que esta situação potencia. A proteção da população civil ucraniana mais vulnerável, designadamente mulheres e crianças, quer as que foram obrigadas a sair do país, quer as que permanecem, é uma preocupação permente e exige uma grande proatividade por parte da União Europeia e dos seus Estados-membros. Noutro plano, completamente diferente, quero também falar-vos de um assunto que pode ser considerado por ventura menor, mas que é um exemplo de como as instituições europeias podem e devem servir para facilitar e ajudar a melhorar o nosso dia-a-dia. Mesmo nas mais pequenas coisas, o Parlamento Europeu demonstrou o seu apoio à proposta da Comissão para a criação do carregador único USB para telemóveis e outros pequenos dispositivos eletrónicos. A verdade é que a multiplicidade de carregadores para estes dispositivos se tornou inconveniente para os consumidores e, além disso, gera toneladas desnecessárias de resíduos eletrónicos. Trata-se, pois, de uma medida de proteção do consumidor, mas também uma medida ambiental não despicianda. Sim, como veem, a Europa pode ser importante para as nossas vidas, mesmo em aspectos como este, das pequenas coisas da vida, mas nem por isso menos importantes, até ao grande edifício institucional da construção europeia. Um trabalho em constante progressão. Quero terminar este programa com uma referência à aprovação das propostas finais da Conferência sobre o Futuro da Europa, depois de um amplo processo de auscultação dos cidadãos, das sociedades civis europeias e de cada Estado-membro, abrangendo temas que vão da saúde ao Estado de Direito, da educação e cultura à transformação digital, das migrações às alterações climáticas, aqui joga-se muito do futuro da Europa e do seu papel no mundo. No próximo dia 8 de maio, será entregue o relatório final da Conferência aos Presidentes das Instituições Europeias, Conselho, Comissão e Parlamento Europeu. Mas este é um tema que não pode ter apenas esta natureza institucional e que merece o acompanhamento e a participação cidadã de todos os europeus. Caras amigas e caros amigos, mesmo por entre dias de chumbo e de inquietação como aqueles que vivemos, há sempre um futuro que tem de ir sendo construído. Porque, como dizia a canção do Fausto, atrás dos tempos, vêm tempos e outros tempos onde vir. Tempos que todos desejamos melhores. Continuamos juntos. Cuidem-se e um forte abraço a todos e a todas. E aí